Bom gente, mudando de assunto agora, nós estamos falando aqui diariamente sobre os casos de dengue em Três Lagoas. A cidade tem registrado um número elevado de casos de dengue, de pessoas que contraíram essa doença também, tanto que Três Lagoas lidera o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul com o maior número de casos confirmados de dengue somente neste ano. E por conta disso, os agentes de endemias aqui de Três Lagoas estão instalando armadilhas, sabe onde, gente? Nos bueiros, viu? A Kelly Martins acompanhou uma ação da equipe aqui em Três Lagoas, no bairro Santo André, e traz os detalhes pra gente agora. Três Lagoas é a cidade de Mato Grosso do Sul que mais registra casos de dengue. Do mês de janeiro até essa primeira quinzena de abril, mais de 800 moradores foram diagnosticados com a doença. O setor da saúde está mobilizado. Fumacê nos principais bairros com alta incidência, a bomba costal entrando de casa em casa para aplicar o inseticida nos quintais. E agora, em diversos bairros aqui de Três Lagoas, foram instaladas armadilhas para tentar detectar o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Eu mesmo estou aqui no bairro Santo André, onde nós vamos acompanhar esse trabalho do setor da saúde. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista Aedes Carlos mostrar aqui o Álvaro, que é o servidor da saúde, que está neste momento retirando uma armadilha do bueiro aqui no bairro Santo André. É um bairro que tem registrado bastante casos de dengue e essas armadilhas estão sendo instaladas em diversos pontos. Retirado neste momento, ele faz todo o trabalho ali para verificar se tem algum tipo de criadouro do mosquito. Só que este criadouro do mosquito, ele não é perceptível a olho nu. Saindo daqui, vai ser levado para um laboratório. Tem inclusive aquela paleta que quem está acompanhando pelos nossos telejornais, pela TVC Canal 13.1, pode verificar. Tem uma paleta ali que ele coloca. E a partir deste momento, é encaminhado para um laboratório, aonde verifica qual que é o nível de incidência aqui no bairro. Mas para explicar melhor, dar mais detalhes desta ação, eu vou conversar agora com a Georgia Medeiros, que é a coordenadora do setor de entomologia aqui de Três Lagoas. Já está aqui do meu lado, também está acompanhando essa ação. Georgia, qual o principal motivo? Isso aqui já é mais uma ferramenta do setor da saúde para tentar amenizar a situação na cidade, do cenário em relação à dengue? Com certeza. É uma das técnicas utilizadas para monitoramento do mosquito Aedes aegypti. Nesse caso, nós estamos fazendo a possível captura de ovos de mosquito do Aedes aegypti ou outro mosquito. Por que no bueiro? O bueiro, nós estamos fazendo essa pesquisa para ver a possibilidade dele ser um foco gerador. E também, em contrapartida, todos os bueiros, eles são tratados com beteoros, um biolavecida natural que não causa prejuízo ao meio ambiente. E também podemos ver a efetividade desse beteoro sendo utilizado nos bueiros. Então, nós temos nove armadilhas instaladas no município. Vamos estender o número de armadilhas instaladas para poder fazer esse monitoramento. Essas armadilhas chamam-se ovo e trampas. Como foi explicado, então, se tiver ovos na palheta, elas serão identificadas no laboratório de entomologia e será repassada ao setor de endemias, as possíveis capturas ou não, para saber o estudo da efetividade do beteoros e também de presença ou não de foco em bueiros. Quanto tempo a armadilha fica no bueiro? Ela fica constante instalada e toda semana é feita a vistoria, a troca das palhetas, a lavagem também da armadilha e instalado uma nova palheta. Então, a própria armadilha não será foco gerador do mosquito, porque ela está sempre sendo renovada, tanto a palheta como a água. E qual que é o período dessa ação, dessa mobilização nos bairros aqui de Três Agulhas? Enquanto permanecer os índices um pouco elevados nesses bairros, estaremos realizando o monitoramento e alterando, né? De repente, nós podemos estar alterando os bairros de acordo com os índices de casos humanos. Nesse cenário, os principais focos ainda estão nos quintais das residências? Sim, 95% após as visitas domiciliares, onde é realizado o levantamento dos possíveis focos e depósitos, 95% são nas residências ainda. Então, cabe reforçar novamente, para que todos possam vistoriar seus quintais, pelo menos uma vez por semana, para eliminar possíveis focos geradores no seu próprio quintal. Olhar calhas, olhar ralos, para evitar possíveis focos. Jorge, eu agradeço pelas informações. Retorno reforçando, então, sobre os cuidados com os casos de dengue aqui em Três Agulhas. Todos os dias os números aumentam e é bem preocupante. Eu volto aos estúdios. Tchau, tchau. Vamos lá.